Ela quer montar em cima de mim Caralhinha, montar em cima de mim Cadê o cavalinho? Eu sou o cavalinho do pânico Aqui o cavalinho do pânico, mano Vem montar, vem Aqui ó Vem montar, caralhinha Vem montar no cavalinho, caralhinha Aqui é o cavalinho do pânico, malandro Tão pagando sapo Tão vontade de rir